5, 6, 7, 6, 8 brasileiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 7, 7, 8, 1, 2, abras 5, 6, 7, de novo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4 Vamos, vamos Ha, é bem Bateu E fala Um minuto Beleza mesmo Boa! Boa!